Vou chorar por isso, mas vou chorar Eu não posso mais passar por isso Me gastando em tentativas de futuro E agora, e agora Comecei a navegar e nadar Porque tudo me parece incerto E essa culpa percorrendo a calma Sua falta me deixando mudo E as ideias corroendo a casa E o futuro me fazendo medo Ela descobriu Que mesmo sozinha vive bem Eu não entendo Nada é tão fácil pra mim Eu não sou tão bem Mas isso